A atriz Kefra Buchmann entrou em uma discussão ao vivo sobre feminismo com o participante da plateia do programa Encontro com Fátima Bernardes. Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não, não são iguais. Quando elas falam, por exemplo, em assédio, assim, elas reivindicando os direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que que aconteceu? Explica mais. Vou explicar. O que que aconteceu? Não, tá tudo certo. Por exemplo, salários diferentes, porque na mesma função. Não, salários diferentes na mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. O que que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim, parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela, automaticamente, veio pra enajar, opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? É, mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos. É uma exceção, talvez, né? Como é o seu nome? É Wallace. O Wallace. O que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não. É, em nenhum momento... Não, em nenhum momento eu tô tentando enajar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Wallace. 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 Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente sabe o que é pra falar. Em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Eu, assim, tá assim, aqui, ó. Também a professora... Só tô passando alguns exemplos, entendeu? Eu só acho que, assim, é importante ele falar pelo seguinte. É um pensar... As pessoas, muitas pessoas pensam, assim, que o feminismo, ele é viável apenas no papel e que no dia a dia não seria viável. E a gente... Só um minutinho. E aí, a gente... Precisa falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, é na questão do salário, é na questão do respeito às nossas posições, né? De poder andar sozinha na rua, sem ninguém chatear. Por exemplo. De poder usar a roupa que ela quiser, sem ser acusada de ser. Exatamente. Tem até uma canta aí, hashtag shortinho, lembra? Inscreva-se no canal pra você ficar por dentro das últimas notícias. Aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau.